A CIDADE NO BRASIL 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 E o que eu sou? Assim é reclama de oração É pena de café, uma danção Não vai se o verso do céu Não vou ver o que eu vou E vou O verso de Israel Se você quiser Se não é em poesia Adora no mar Vai, vai, deixa o coração Deixa a palavra Eu vou Desde o meu passo Desde o meu passo Eu vou Do meu espaço E se morrer É devoção Eu vou Desde o meu passo Desde o meu passo Eu vou Do meu espaço E se morrer É devoção Não vai se o verso do céu Não vai se o verso do céu Eu vou E o meu passo É pena de ver É pena de ver É a mão aí Me chora Me chora Me chora Me chora Me chora E o meu passo Vamos lá! 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 Vamos lá!